É muito importante. Praticamente toda a minha vida cristã eu passei lá. Desde batizado dos filhos, filhos, confirmação, casamentos, batizados de netos e daí vai. Lá eu me sinto bem aconchegante, me sinto bem com as pessoas da comunidade. Eu sinto uma alegria imensa de estar lá, de poder assistir o culto que me faz fortalecer, me dá coragem e energia. Eu saio de lá completamente aliviada, feliz, por tudo que acontece no dia a dia da gente. É lá que eu consigo me fortalecer. Eu estou muito grata por poder fazer esse vídeo, apesar de não levar jeito para isso, mas também quero parabenizar os 50 anos da nossa igreja, jubileu de ouro, que quase cheguei lá junto. Falta pouco, mas parabéns a todos e principalmente também ao Eleodor Hesse, Centro Social Eleodor Hesse, que faz um trabalho humanitário maravilhoso. É um lugar de partilha, de escuta, de acolhimento e de amor. E eu me sinto parte dela e ela é parte da minha história. Um lugar onde, junto com meus irmãos e com minhas irmãs, temos uma grande união. Juntos comemoramos, juntos confraterizamos e evoluímos na fé, na solidariedade e no auxílio ao próximo. Tenho minha vida pautada em três grandes pilares. Vida pessoal, família e amigos. Vida profissional, trabalho e sociedade. E o grande equilíbrio na vida espiritual. Meu interior, somado à comunhão na fé e junto à nossa comunidade, a nossa amada e querida paróquia da ABCD. Falar isso em poucas palavras é um pouco difícil, mas fui lá para conhecer, ouvir a palavra e, de repente, encontrei uma grande família que faz parte da minha vida há vinte e poucos anos. A Igreja da Ressurreição é como um lar onde eu me encontro com Deus. É cheio de alegrias, agradecimento, emoções e esperança. Desde a época da escola dominical, quando eu acordava minha mãe cedo para vir aos cultos, depois do ensino confirmatório, com um tremendo pastor alemão, que, além de um guia, se transformou numa verdadeira referência de vida para mim. Ele, além de me confirmar, selou longas e verdadeiras amizades que eu carrego até hoje. Amizades essas que se ampliaram na JE, no CONAGE, no Sínodo, no Presbitério e por várias representações mundo afora que eu fiz da paróquia. E que hoje são famílias, são importantes. Meu marido eu não encontrei aqui, mas ele se sentiu tão acolhido, tão bem-vindo, que antes de nos casarmos ele professou sua fé na paróquia. Depois vieram os batizados dos dois filhos, o Vítor e o Tiago, o batizado do sobrinho e tantas outras realizações e festividades abençoadas por Deus aqui. Gratidão eu tenho a todos os obreiros que nos acompanham sempre em todas elas e que, principalmente, nos fortalecem a cada novo desafio. Parabéns, paróquia, por este jubileu, por ser um lar tão aconchegante que nos inspira a ser pessoas cada vez melhores. A Igreja da Ressurreição é um local onde eu encontro Deus, eu faço as minhas orações, encontro pessoas que eu gosto, é um lugar que eu me sinto bem, muito feliz. E eu adoro, nos finos de semana, que eu escuto a palavra de Deus e eu adoro fazer muitos amigos. É um local onde eu e minha família somos sempre muito bem recebidos. É um local onde eu me sinto extremamente à vontade para glorificar o nome de Deus, para pedir a Ele a proteção que tanto precisamos no nosso dia a dia. Sem contar que é também um local fantástico para conversarmos, para participarmos de inúmeras confraternizações. Um espaço muito importante para a minha vida. A esse espaço que estou vinculado de forma direta ou indireta durante mais de 30 anos. Nesse espaço, eu pude fazer parte de celebrações importantes, coordenar celebrações e também fui investido em funções supraparoquiais, na função de pastor sinodal. O espaço da igreja é para mim, em meio ao contexto urbano, muitas vezes muito seco, muito duro, inóspito. O espaço é um espaço especial, é um oásis em que eu posso beber da água viva que brota da comunhão dos irmãos e das irmãs, que brota da palavra de Deus que é anunciada e proclamada, que brota dos momentos em que eu posso meditar, em que eu posso orar. Sou profundamente grato a Deus por fazer parte desta comunidade, por poder partilhar do seu testemunho e ao mesmo tempo receber sempre de novo motivação para o ser evangélico luterano no contexto brasileiro. Para mim é oportunidade, oportunidade de compartilhar a fé e vivenciar o amor de Cristo no dia a dia em comunidade. É oportunidade de poder aprender a olhar para o próximo e estender a mão. É oportunidade de poder comemorar o jubileu, essa linda história, mesmo com o distanciamento social. Obrigada. 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 Obrigada.